Vocês três estão prontos? Pode abrir! Um hambúrguer azul brilhante! Tá aí algo que não vemos todos os dias! Yum, yum, yum! Muito gostoso! Próximo! Montanha de três andares! Olha só o tamanho desse negócio! Giganticioso! É difícil até de morder! Hum! Beleza, Dan! Acho que é a sua vez! Uou! Tô de queixo caído! Não consigo nem contar tantos hambúrgueres! Uou, uou! Tanto faz! Danny e a gente comam a mordida! Falam as meninas! E um de jeito nenhum do Danny! Nos seus sonhos! Isso é dele! Mas com a ajuda do imã de hambúrguer, tudo é possível! Ok, onde você conseguiu um imã de hambúrguer? E o laço se juntou à batalha! Ah, não! A batalha começou! Imã de hambúrguer! Vamos, vamos! As duas não vão desistir do lanche do Danny! Que bagunça! Pessoal! Uou! Isso não vai acabar bem! Que certeza disso! Hum! Bem, era de se esperar! Isso não é legal, pessoal! Sem hambúrgueres pra vocês! Bem, talvez vocês se contentem com as sobras! Hum, nada mal! Que bagunça! Ok, Danny! Vai! Coca preta! Ah, cara! Tão bom! Experimente! Bem, como tá? Quem é agora? Rosa, rosa, rosa! Mas pera! A parte de cima não se mexe! Que estranho! Uh, Julie sacou! É bolo! Quão legal é isso? Ah, isso é tão gostoso! Danny tá atento! Agora, Kate! Você abre o seu! Azul gelo! Tô te vendo! Isso parece fantástico! Vai nessa, Kate! Manda ver! O que foi? Isso não é coca! Ah, droga! Vocês tão vendo isso? Olha só, amiga! Grana, grana! É isso que tá no refri! E é melhor você acreditar que vamos pegar isso! Nossa! Quer dizer, você conseguiu! Notas de cem dólares só pra nossa menina! Uauza! Imagina todos os doces que você poderia comprar com isso! Isso acabou super bem, né não? Ei, pessoal! Hailey tem uma refeição duvidosa! E pro Dan? Yum! Nada mal! Rina? Um grande bolo azul! Sinto muito, Hailey! Você é a única sem uma verdadeira delícia! Vamos deixar isso pra trás! Xuxi? E mastigue esse pepino cristalizado! É... Não é fã! Sim! Parece que nossa garota tem um plano! Fatinha e pique! É um dia de spa, bebê! Espere pra ver! A pele da Hailey vai estar brilhando rapidinho! Tão legal! Dani, sua vez! Mergulhe seus palitos de chocolate na pasta! Tão rosa! Tão yum! Ah! Ah! Sim! Lina! Temos um bolo pra fazer! Muito engraçado, Dani! Pausinhos! Obrigada, Hailey! Ei! Mandou mal, Rosinha! Tanto faz! Vamos cortar mais alguns! Vocês não tão dando paz à nossa garota, né? Ah, não! Pouco mais baixo, ô baterista! Hora do rock! É! Yahoo! Uhul! Isso foi insano! Rina, tá pronta! Vamos empilhar essa pasta azul! Só que... Talvez não assim! Talvez possamos fazer um bolo de mármore! Despeje em todos os sabores! Eu gosto dessa ideia! E nossos amigos também! Vem! Vai! Uhul! Que beleza! Trabalho maravilhoso, turma! É! Eu acho que você vai ter que dividir, azul! Ah! Meu! Senhora mendiga? Pizza! Sim, sim, sim! Abram! Vamos ver aqui! Todos os nossos amigos ganharam as delícias mais gostosas! Menos a Rina! Essas proporções estão muito erradas! Hum! Um único pepperoni! Que piada! Ainda bem gostoso! Deni ri dessas pizzas mutantes! Ele tem o queijo mais fresco! E ele come com pauzinhos! Existe alguma coisa que esse cara não pode fazer? Healy, vá em frente! De cabeça no queijo! Hum! Hum! Tão bom! Não importa o quão estranho seja o formato! Todos, menos a Rina, gostam da sua pizza! Deni pede uma mordida! De jeito nenhum! Agora é hora de comer pizza com raiva! Nem mesmo a pobre Rina consegue uma mordida na torre da pizza! Hum! Tô com inveja! Tô com inveja! Ah, 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 ah! Ok, pessoal! Vamos falar de negócios! Isso mesmo! Essa mega barra de choco é toda sua! Aproveitem! Ai, minha nossa! Lebrão! Gah! Olha só isso! É absolutamente maravilhoso! Tô até chorando! Aproveitem vocês três! E combina perfeitamente com as suas cores! Hum! Hum! Ele tem uma ideia! Vamos apimentar isso com um pouco de Nutella! Agora a gente tá conversando! Incrível! Ei, pessoal! Ah, não! Isso significa... Já que a rosa é da Hale's? Você é uma gênia! Mas eu não acho que os nossos amigos vão ficar muito felizes com os seus chocolates cada vez menores! É hora da revanche da Hale! Vai, Cor! Cor! Ups! Ah! Ah! Isso não acabou bem! Acho que ela aprendeu a lição! Ha! Boa! Vocês três estão prontos? Sim! Girem a roda tripla de cores! Isso! Isso! Nena vai primeiro! E ela pegou... Azul! Que adequado! Esses cactos são... Comestíveis? Dá uma olhada! Uf! Eu só sei de uma coisa! Eles são pontudos! Nada que um cortador confiável não consiga resolver! É só arrancar os espinhos! Agora divirta-se, amiga! Hum! Ok, Sam! Gira! Ufem os tambores, por favor! A roda falou! Comida preta pro Sam! O que ele vai fazer com os espinhos? O quê? Oh! Os espinhos estão só do lado de fora! Tome todo esse sabor! Hailey! Roda-roda! Rosa! Isso! Isso! E esse cacto doce é o maior! O que será que ela vai fazer? Sam! Como assim? Você quer substituir o doce da Hailey por um cacto pontudo de verdade? Ai, cara! Depois de colorir um pouco, eu acho que ela nunca vai ser capaz de notar a diferença! Ei! Você tava planejando depilar sua planta? Seria uma boa ideia, Si! Você sabe! Bem, ela realmente não sabe! Ha! Uuuh! Isso é nojento! Hailey? Você tá se sentindo bem? Pessoal! Pessoal! Não! O que acabou de acontecer? Uau! Refrigerantes coloridos o dia todo, todos os dias! Aqueles parecem deliciosos! A pobre Mary chega perto de nada! Não é justo! Ruiva se serve de um grande copo vermelho! Danny, vamos ver aquela poção azul delícia! Agora mesmo! Ai, cara! Parece ótimo! Mary, você tem uma ideia? Sim! Vocês dois vão ver! Hum! Bota o óculos! Vamos ao trabalho! O que essa menina tá planejando? Ela faz um buraco na mesa! E quando a Leila põe seu copo na mesa? Entra o canudo da Mary! Ai, cara! Gênia! Gênia completa! Ela toma toda a bebida da Leila! Vamos pegar o Danny agora, sim? Ai, sim! Sinto muito esgotar suas fontes de refrigerante! Eles são bons demais pra deixar passar! Hihihi! O que tá acontecendo? Pensam os dois! Ah, certo! Eles sabem quem tá por trás disso! E eles tão prestes a fazer pra ela uma bebida especial! Ai, cara! Sopa de peixe e cebola? Eu nem consigo olhar essa mistura! Adicione a base líquida! Ai, cara! Triturando! Quase lá! E pronto! Joga esse bonitão! Alguém pode pegar um purificador de ar? Agora! Monstruosidade! Mary! Oh! Gah! Uuuuh! Isso é... Gah! Sinto muito, amiga! Com essas bandejas! Macaroons! Sim! Tão gostoso! E olha! Azuis! Mas a verdadeira estrela do show é... Esse macaroon gigante! É muito difícil de comer! Hum! Talvez essas pequenas guloseimas sejam as verdadeiras vencedoras! Danny, ajuda! O artista está aqui! Isso! Hoje vamos fazer uma escultura com o seu lanche gigante! Tenha muito cuidado! Um movimento errado pode ser grave! Bravíssimo! Uma verdadeira obra de arte pós-modernista! Você é incrível, Danny Denden! Leila pede algo mais moderno! Claro! Curtiu esse pop-it? Sim, sim, por favor! Isso é incrível, cara! Mary dá o seu aceno de aprovação! Pop, pop, pop o dia todo! Não impressionada! Vem de novamente, Dan! O que vai agradar essa amiga? Tem mais uma coisa! Esse macaroon minúsculo! Como é isso? Fácil de comer e fofo! Leila adora! Aproveite! Muito obrigada a todos por assistir! Espero que tenham gostado do nosso show maluco! Não esqueça de se inscrever e clicar no sininho pra acompanhar nossas aventuras! Até a próxima! Assinado, nossa galera doidinha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho